Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Queria, antes de mais, saudar a União das Misericórdias Portuguesas e a Confederação Nacional das Justiçações de Solidariedade, na pessoa dos seus Presidentes e representantes aqui hoje presentes, agradecendo a vossa disponibilidade e toda a informação prestada, assim como louvar e reconhecer o importante papel das IPSS como um pilar incontornável do setor social na sociedade portuguesa. Posto isto, começo por lembrar os relevantes programas que se encontram em execução no que diz respeito ao setor social. Por um lado, o PRR, já aqui está onde falado, com uma linha destinada às respostas sociais, nomeadamente com o objetivo de reforçar, qualificar e inovar as respostas dirigidas às crianças, às pessoas idosas, às pessoas com deficiência ou incapacidade e também às famílias, tendo em vista importantes metas como a promoção da natalidade, do investimento ativo e saudável, da inclusão e promoção da autonomia e da conciliação entre a atividade profissional e a vida pessoal e familiar, assim como também reforçar a coesão social e territorial e a promoção de uma intervenção integrada em comunidades favorecidas, com vista ao combate à pobreza. Com linhas tão diversas que vão desde a eficiência energética de edifícios, já aqui também falava, tão fundamental nos dias de hoje em que atravessamos uma crise energética, assim como o reforço e a inovação do parque automóvel com viaturas elétricas, até, por exemplo, ao desenvolvimento de uma nova geração do apoio domiciliário. Sabemos, através dos relatórios de monitorização do PRR, que dos 690 milhões de euros de dotação nos avisos para instituições da economia solidária e social, se encontram aprovadas 2.377 candidaturas, fazendo um total de apoios aprovados de 260 milhões de euros. Por outro lado, a terceira geração do Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais, vulgarmente conhecido por Paz, criado em 2020 como forma de responder à pandemia, tendo como grande prioridade requalificar, alargar e inovar a rede de equipamentos sociais, designadamente na criação de novos lugares, em vertentes como creches, no reforço dos serviços de apoio domiciliário, dos centros de dia, no aumento do número de lugares em estruturas gerenciais para idosos para situação de maior dependência e na integração de pessoas com deficiência, através do incremento na rede de respostas residenciais e de centros de atividade ocupacionais, que era claramente uma resposta deficitária no país, com falta de capacidade para suprir as necessidades das pessoas com deficiência e claramente o Paz foi e está a ser uma grande mais-valia para o apoio destes investimentos tão fundamentais. O Paz 3.0 tem 371 candidaturas aprovadas para 658 respostas sociais, abrangendo 22.365 lugares intervencionados, a que corresponde a um investimento global superior a 393 milhões de euros, dos quais mais de 243 milhões de euros de investimento público. De uma forma simples, entre o PRR e o Paz, temos já aprovadas candidaturas num valor superior a 500 milhões de euros. Perante isto, a primeira pergunta que vos deixo é se se recordam de alguma vez ter existido tamanhos apoios no setor social ou se estamos de facto perante o maior investimento público de sempre nesta área. Por fim, gostaria que nos pudessem dar nota dos constrangimentos e dificuldades que as diversas entidades do setor social que representam têm a vinda mais vegetar e já foram aqui apresentados alguns desses constrangimentos que tomamos nota, mas principalmente no que diz respeito às candidaturas, a disponibilização estão dos fundos e do PRR, assim como também algumas sugestões de melhoria que nos possam assinalar, sem deixar de referir medidas mais recentes no âmbito do combate ao aumento da inflação, como o apoio extra para custos alimentares no valor de 18 milhões de euros, pago já no mês de setembro, como também o apoio para pagamento de 50% dos aumentos do custo de energia, que foi aprovado no início deste mês de outubro e que está a ser operacionalizado. Muito obrigada. 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 Obrigada.